Alô Brasil foi uma grande rede de atacadistas que tivemos em Uberlândia. Entrevistamos algumas pessoas que lembraram de curiosidades da época. Quando eu consegui trabalhar, trabalhei no cargo de motorista e entregador. A gente carregava o caminhão e saía para a entrega. Eu entregava para as casas Alô Brasil, que era o atacadista. E na época que eu trabalhei, já não tinha mais o supermercado. O supermercado já tinha fechado. Eu conheci o supermercado assim, que a gente comprava muito lá. Mas assim, eu trabalhei mesmo para as casas Alô Brasil, que era o atacadista que entregava para o varejo. Onde é o Leal, na Tiberi, lá tinha o Minelo, eles falavam Minelo Brasil. Na época que eu conheci, a gente tinha esse Minelo Brasil. Tinha o da João Pinheiro, que é onde é o Bretas hoje ali do museu. Tinha aquele da Avenida Afonso Pena. Tinha o Alô Brasil e o Matacadista, que tinha o Boca Quente das casas Alô Brasil, que entregava aqui na cidade. E tinha a casa Uberlândia, que era tudo do mesmo grupo. O Boca Quente, assim, ele queria diferenciar, que ele queria entregar rápido a mercadoria. Ele queria diferenciar dos outros, porque todos os outros também vendiam, entregavam. Às vezes os preços podiam ser quase a mesma coisa. Mas ele queria diferenciar na parte de... dele ser mais rápido na entrega. A pessoa comprou, já está precisando da mercadoria, nós já vai entregar. E já ia rápido, sabe? Eu fiquei 13 anos. Quando vivo, eu fui para trabalhar no atacado. Nessa época, ainda não tinha. O Alô Brasil só tinha o atacado. E... Dois anos depois, é que eles tentaram e... Eles pensaram em fazer entrar na área de varejo, de autosserviço. E isso aconteceu três anos depois que eu entrei no atacado. Quando eu... Então, quando eu assumi que eu fui para inaugurar o autosserviço, que é aquela loja ali da Fonspenna, que hoje está fechada lá, então, eu já tinha uma determinada experiência comercial em função de ter trabalhado na área de compras do atacado. Aquela loja, ela... Ela foi a primeira do atacado, como eu disse. E havia uma integração generalizada, geral, de todos os funcionários do atacado. Todas as vezes que precisava de alguém, que a gente pressentia que havia um fluxo maior de cliente, nós tínhamos a facilidade de requisitar a gente do atacado para poder nos ajudar na loja. De autosserviço, nós fomos pioneiros aqui na região. Aí, depois, surgiu uma loja do Pão de Açúcar em Uberaba. Inclusive, eu fui lá para dar uma olhada e tal, porque nós ficamos sabendo que eles iam abrir aqui, realmente abriram depois. Fui lá dar uma olhada, fui lá fazer uma pesquisa, pesquisar preço e forma de trabalho e tal, mas, no dia, isso era normal e tudo. Na época, eu posso dizer que foi muito em função do problema conjuntural. As grandes mudanças de moeda que houveram na época, e os diretores tiveram que tomar medidas e salvaguardas para poder tentar tocar. E houve medidas certas e erradas. Se todas tivessem dado certo, eu acredito que não teria fechado, mas houve medidas erradas também. Todas as pessoas que trabalhavam com o senhor Zé Alves, no Alô Brasil naquela época, principalmente o pessoal de frente, eles sempre tinham, se espelhavam de cargo acima, porque todas aquelas pessoas que eram dirigentes, eles tinham um padrão de vida muito bom. Então, a empresa nunca negou, inclusive tinha uma determinada norma que ele, até ele, às vezes, o senhor Zé Alves, que abria para o pessoal saber como é que a pessoa estava morando, como é que estava o padrão de vida dele, se ele ia lá e procurava saber como que estava a família. Eu só tenho satisfação, só tenho lembranças positivas.